Um homem de 37 anos foi esfaqueado pela esposa após um desentendimento entre os dois. A agressão aconteceu no bairro Maria Amélia, em Rondonópolis. O casal estava em casa, ingerindo bebida alcoólica, quando se iniciou o tal desentendimento, o que levou a mulher a esfaquear o abdômen do esposo. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado. Se deslocaram até o local, socorreram a vítima e a encaminhou até o hospital regional. A mulher não informou o motivo da discussão e foi detida pela polícia militar.